Boa noite, vereador. Eu acho que é muito importante a apresentação do projeto, até para discutir essa temática. Quando se fala nos fluxos que começam em Maringá, aqui em São Paulo é um inferno, em especial em algumas regiões da capital, e não só da capital, como também em cidades do interior. Então, acho bastante positivo essa iniciativa. A minha questão é o seguinte, como executar esse tipo de fiscalização, já que na cidade de Maringá, inclusive, não há fiscal o suficiente para conter nem o alto som dos carros, nem os barulhos ensurdecedores dos motoqueiros, e muito menos o consumo de produtos ilícitos, como maconha e por aí afora. E aí nós vamos criar mais um além. Quer dizer, é o ritmo do Brasil? Tem lei já o suficiente para conter a perturbação? Mas, no entanto, nós não fazemos aquelas leis cumprir e criamos outra. Como o senhor verifica essa questão? Eu acho que você tem muita razão de dizer que o Brasil tem essa vocação de tentar resolver as coisas aumentando a lei. Mas não é pela dificuldade de aplicação de leis que a gente deve evitar fazê-las, porque nós temos leis que proíbem o homicídio e ele continua acontecendo. Nós temos leis que proíbem a violência contra a mulher, a criança, o adolescente, e eles ainda continuam acontecendo. Então, a gente não tem a ilusão de que as leis acabarão com o problema, mas elas têm duas linhas fundamentais. Primeiro, que uma lei, quando ela existe, ela cria um processo educativo. E, ao mesmo tempo, o cidadão de bem não quer deixar de cumprir a lei. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai criava galos de briga. Quando eu era criança, eu via. O pai tinha um veterinário, o pai tinha galos campeões. Ele apaixonado por aquilo. Quando veio a lei dizendo que galo de briga não podia ter mais, ele vendeu tudo. Vendeu chorando, mas vendeu tudo. Terminou o contrato que ele tinha com o veterinário, não analisou o que ele estava perdendo, porque meu pai tinha aquela coisa de que ele queria fazer a lei. E existe muita gente assim. Muita gente que quer exatamente cumprir a lei. E isso já vai ajudar. E depois, eu acredito que o prefeito, ao regulamentar, ele está se dispondo a começar a criar uma estrutura para poder atender a essa necessidade.